Se é meu aluno, olha só, dica pra você aí, pra sua prova, estar bem preparado, você tem que chegar lá sabendo algumas coisas. Olha só o que nós temos pra você. Falar sobre navegadores. O que a banca pode trazer pra você sobre esse universo? Primeiro, saber que navegador também pode ser chamado de browser, e lembrar dos nomes básicos dos principais navegadores e alguns mais obscuros, assim dizer, aqueles menos conhecidos. Por exemplo, Google Chrome é o navegador mais utilizado por usuários da internet hoje em dia. Sim, então cuidado, que eu posso citar ele só como Chrome, também tá valendo. Mozilla Firefox, que é o concorrente aí que está também com uma boa parcela do mercado, e assim como o Internet Explorer. Embora o Internet Explorer, agora com o Windows 10, esteja dividindo bastante o mercado com o Microsoft Edge, que é o outro navegador aí presente dentro do Windows 10. Mas por mais que às vezes ele não cite o Windows, mas pode citar, olha, esse aqui é um conceito navegador, então ele entra no digital por essa outra vertente. O Opera, que é um navegador excelente, pouquíssimo utilizado, e a maioria das novidades, você colocar ali um expose, colocar as navegações por abas, vários dos recursos foram aí criados a partir desse cara. O Safari, que é também um navegador padrão do Mac OS, então a importância dele aí, e o She-Ra, que é um outro substituto à sua estrutura. Existem outros navegadores menos populares, alguns que nem existem mais efetivamente, mas que em determinado momento existiram, e que também podem ser mencionados. Mas são mais difíceis, esses aqui são aqueles que você tem que conhecer, lembrar, inclusive que podem ter questões, e aí falando especificamente nestes quatro, podem ter questões pontuais sobre o seu uso, sua navegabilidade. Como, por exemplo, os seus atalhos. Quase todos eles, depois de todos, você consegue utilizar o Ctrl T e o Ctrl Shift T. Ctrl T faz o quê? O Ctrl T é o que você vai utilizar para uma nova aba. Então, ah, eu quero criar uma nova aba aqui. Bacana, Ctrl T. Cuidado com o Ctrl Shift T, porque esse cara aqui, ele reabre a aba. O que acontece com reabrir a aba? Ele vai reabrir a última aba fechada, só que sequencialmente. Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui várias abas, e que eu fui fechando essas abas de uma maneira sequencial. Então, por exemplo, eu tenho aqui estas abas dentro do navegador. Fechei esta e fechei esta. Se eu apertar Ctrl Shift T, vai reabrir essa. Se eu apertar de novo, ele vai reabrir aquela. Se eu apertar de novo, vai abrir novamente aquela que eu havia fechado antes daquela ali. Independente da ordem que elas estejam ali dentro, pela ordem que foi fechado, que ele vai restaurando essas abas de uma maneira sequencial. Isso na janela normal, tirando a janela privativa que antigamente dava, mas foi atualizada aí os navegadores, eles tiraram, considerando isso como um bugzinho daquelas versões. Então, reabre a última aba fechada. Ctrl TAB e Ctrl Shift TAB são atalhos para navegar entre as abas que você tem. Então, o Ctrl TAB, ele vai levar você para a aba à direita daquela que você está. Enquanto que o Ctrl Shift TAB vai vir para a aba à esquerda daquela que você está. Se você está na primeira aba, o Ctrl Shift TAB vai levar você lá para a última aba em que você tem aberta no seu navegador. Cuidado! Ctrl TAB. Alt TAB é uma tecla de atalho do sistema operacional que alterna entre as janelas e os programas abertos. Aqui no navegador é o Ctrl TAB. Aí você tem algumas teclas dúbias aí, no caso, duas teclas de atalho para a mesma coisa. Por exemplo, Ctrl L. Ctrl L é a tecla de atalho para que você localize? Não, cuidado. Ctrl F é o localizar, que na verdade é Find. O Ctrl L, ele vai colocar você lá na barra de endereços. Então, ele vai, na verdade, selecionar o que está na barra de endereços do seu navegador. O mesmo que apertar a tecla de atalho F6. Então, Ctrl L ou F6, ambas vão selecionar o conteúdo da barra de endereços. O Ctrl F é para fazer uma pesquisa dentro da página que você está aí. Cuidado com isso. Por quê? Interpretação de texto. Você quer pesquisar na internet? Então, você vai digitar aqui alguma coisa. Dá para fazer isso? Dá. Nos navegadores atualmente, você consegue pesquisar pela barra de endereços. Então, o Ctrl L vai permitir você pesquisar na internet. Porque você vai digitar um termo e vai usar o motor de busca. Ctrl F vai pesquisar uma palavra dentro da página que você estiver visualizando. Que também possa usar o F3. Então, o atalho F3 ou Ctrl F permite você pesquisar dentro da página. Destacar os termos e assim por diante. E aí, você tem o atalho Ctrl com a sequência numérica de 1 a 9. Então, se você apertar Ctrl 1, ele vai selecionar a primeira aba. Ctrl 2 a segunda, Ctrl 3 a terceira, até a nona aba. Aí, a décima. Bom, se você quiser selecionar a décima, você vai ter que apertar Ctrl 9 e depois Ctrl Tab. Porque você vai selecionar a nona e vai para do lado. Então, vai brincar um pouco com isso. Claro que sugerindo justamente, ah, o usuário vai trabalhar com mais de nove abas. É, eu trabalho. Mas, sugestões à parte, você tem aí a facilidade que é para utilizar esse negócio. Além disso, você vai perceber que o zero tem uma outra propriedade. Se você apertar Ctrl 0, ele vai estar atrelado a quem? Ao zoom. Como que é esse zoom? Você pode usar Ctrl e a tecla mais para aumentar o zoom. Então, o Ctrl mais vem de aumentar o zoom. Enquanto que o Ctrl menos diminui o zoom da página. O que é aumentar e diminuir? Tamanho da fonte, tamanho dos elementos, vídeo e tudo mais. Ele afeta isso daí para você. Aí, depois, como é que eu faço para achar o zoom correto? Você vai usar o Ctrl 0. Ele vai setar o zoom em 100%. Então, é essa a ideia do Ctrl 0. Para também fazer essa manipulação, você pode usar o scroll. Ou seja, a rodinha do mouse ali. Segura o Ctrl apertado e vai rodando a rodinha para aumentar e diminuir. Depende do sentido que você rodar. F11 é para exibir em tela inteira. Ou seja, eu quero ver o site em tela inteira. Ele vai esconder as ferramentas e assim por diante. Até mesmo a barra de tarefas do sistema operacional é oculta. O F12 é a tecla que abre os recursos de desenvolvedor. Então, no Internet Explorer, no Firefox, no Google Chrome, você tem aqui os recursos de desenvolvedor. Vai exibir código fonte para você navegar dentro do site, ali entre o código fonte. E o Ctrl W para fechar a aba. Cuidado, o Ctrl W fecha a aba ativa. Não vai usar agora, né? Mas é uma finalidade fácil de ser trabalhada aí. Para abrir janela privativa, depende. No Google Chrome, é o Ctrl Shift N, que é de janela anônima. E nos outros navegadores, é o Ctrl Shift P de janela privativa. Então, no Google Chrome, é o que é diferente em termos gerais de janela privativa. E é isso. Para a sua prova e também para o dia a dia. São recursos básicos. Sugestão, pega essa lista e coloca ali do lado e vai usando no dia a dia até se acostumar com ela. E aí, na hora da prova, vai estar tinindo para a sua prova. Beleza? Até mais.